Olá, vocês estão bem? Hoje eu trouxe para vocês uma história bem legal do sapo-bocarrão. A história é assim, o sapo-bocarrão, ele tinha uma boca muito grande e ele gostava de ficar falando com todo mundo. Ele saía por aí e quando encontrava alguém, logo se apresentava. Olá, eu sou o sapo-bocarrão e eu gosto muito de comer moscas. Um dia ele estava passeando pelo jardim quando encontrou o passarinho. Bom dia, passarinho. Eu sou o sapo-bocarrão e eu gosto muito de comer moscas. E você, passarinho, o que você come? Eu gosto de comer minhocas que se contorcem por aí e algumas sementinhas. Ah, que legal! No outro dia, o sapo estava andando pelo jardim e encontrou o ratinho. Olá, ratinho! Eu sou o sapo-bocarrão e eu gosto de comer moscas. E você, ratinho, o que você gosta de comer? E o ratinho respondeu, eu gosto de comer sementes crocantes e às vezes eu gosto de tomar suco. Ah, que legal! E o sapo foi andando, andando e chegou na beira do lago e encontrou o crocodilo. Olá, crocodilo! Eu sou o sapo-bocarrão e eu gosto muito de comer moscas. E você, crocodilo, o que você gosta de comer? O crocodilo falou, eu gosto muito de comer sapos com a boca grande. E o sapo começou a se estremecer de medo e foi com aquela bocona grande dele, foi diminuindo, 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 até que ficou com uma boquinha pequenininha. E ele falou, ah, que legal que você gosta de comer sapos da boca grande. Eu não estou vendo nenhum por aqui. Falou do pipi, do pipi, do pipi, da boquinha. E o que que o sapo fez, tremendo de medo, pulou na lagoa e foi embora. E nunca mais ficou de conversa com essa boca grande por aí. E foi essa a história. Vocês gostaram da história do sapo-bocarrão? Então façam um desenho pra mim da história, coloca nos comentários, falem se vocês gostaram e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!